Alunos de engenharia entregaram donativos a uma entidade de assistência social. Os alimentos foram arrecadados durante a primeira jornada de engenharia. Os mandamentos doados foram arrecadados durante a primeira jornada de engenharia realizada em maio. Cada participante doava um quilo de alimento não perecível e o resultado, 600 quilos de produtos alimentícios. Nós já não tivemos muita felicidade, porque aqui só tem parte do alimento que nós conseguimos. Essa foi uma maneira que nós pensamos e agimos à frente desse grande evento e também tentando colaborar com as pessoas que necessitam. Para a AMEN foram doados 300 quilos de alimentos. A instituição trabalha com a erradicação da mendicância e apoia as pessoas que vêm do interior para tratamento médico na capital. 90% dos albergados aqui hoje são do interior, não só de Goiás, como também de outros lugares do Brasil, como nós estamos aqui do Acre, de Rondônia. Se não houver a contribuição da sociedade, certamente nós não teremos condição de existir.